E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Sandra e eu estava com muita saudade de vocês. E agora a gente vai conhecer essa série maravilhosa que se chama Tempo de Cantar. Você está entusiasmado aí? Eu estou muito animada porque essa série é demais! Então agora, fica de pé aí no seu lugar, estica os braços, faz aí um aquecimento porque a gente vai louvar o nosso Deus juntinho. Vamos lá? Vamos cantar, Louva Kids! Todos juntos! O rei proibiu orar a Papai do Céu, mais obediente era Daniel. Um homem malvado o entregou e na cova dos leões o jogou. O rei proibiu orar a Papai do Céu, mais obediente era Daniel. Um homem malvado o entregou e na cova dos leões o jogou. Daniel, 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 vindo de Israel, Daniel, Daniel, obedeceu o Papai do Céu. Daniel, Daniel, na cova do leão, mas Deus livrou com sua mão. Daniel, 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 Daniel Crianças, vimos na história de hoje que Daniel era amigo de Deus e muito obediente O rei proibiu orar a papai do céu, mais obediente era Daniel Um homem malvado o entregou e na cova dos leões o jogou Daniel, Daniel, vindo de Israel, Daniel, Daniel, obedeceu papai do céu Daniel, Daniel, com muitas orações Deus fez dormir os leões Dê o seu like e inscreva-se em nosso canal Daniel, vindo de Israel Tua glória, você nos deu, parecemos o contigo Tua glória, nos revelou, você nos amou primeiro O mundo pode não te conhecer Mas nós somos seus amigos Anuncia o teu nome aqui Através de nós Faz-nos um, um só homem, um, uma só canção, sim, um, então saberão que o Pai o enviou Faz-nos um, um só homem, um, uma só canção, sim, um, então saberão que o Pai o enviou Faz-nos um Ao mundo que você nos enviou Nos deu, seu amor habitou em nós Não podemos parar, você é a mensagem, nós somos a flor Vamos levantar a nossa glória O amor, a nossa língua e a nossa bandeira A revolução começou Sinta-nos um, um, uma só canção, sim, um, então saberão que o Pai o enviou Faz-nos um, 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 uma só canção, sim, um, então saberão que o Pai o enviou Faz-nos um Caramba, esse louvor foi demais O tempo de cantar chegou mesmo aí, não foi? Pra mim aqui, ai, tô até suada, pulei muito, fiquei, ó, louvando o nosso Deus Mas agora, tem uma parte também que é muito especial Sabe qual é? A do nosso versículo, o versículo do mês Você tá preparado aí? Você vai falar comigo juntinho aí qual é o versículo desse mês? Vamos lá? Veja, o inverno passou As chuvas acabaram e já se foram Aparecem flores sobre a terra E chegou o tempo de cantar Já se ouve em nossa terra O arrulhar dos pombos Cânticos, capítulo 2, versículo 11 e 12 Agora, eu sei que você aprendeu direitinho qual o nosso versículo do mês Então agora, a gente vai fazer uma brincadeira com você Fica ligado, hein? Que a gente vai tirar algumas palavras aí do versículo E você vai ter que completar com as palavrinhas que tá faltando Eu vou ficar aqui com o ouvido bem aberto pra ouvir aí Quero ver todo mundo acertando Vamos lá? Olha, agora também chegou um momento muito especial O momento que eu e você com certeza estamos esperando Que é o momento da história bíblica Tá preparado? Fica atento aí porque é uma história muito legal E que vai trazer um grande ensinamento pra gente Fica ligado aí na telinha Há muitos e muitos anos atrás Existiu na Babilônia um rei chamado Dario Ele era um bom rei Mas o seu reino tinha crescido muito E ele já não estava conseguindo cuidar sozinho de todas as suas tarefas Foi quando ele teve uma ideia Vou escolher alguns ajudantes para mim Mas ele não escolheu um ou dois ou três ajudantes Ele escolheu nada mais nada menos do que 120 pessoas para ajudar É muita gente, não é mesmo? Essas pessoas chamadas de administradores Tinham que tomar conta do reino E ajudar as pessoas a resolver seus problemas Como o rei Dario gostava das coisas bem certinhas Ele escolheu ainda três supervisores Para observar se os administradores estavam fazendo seu trabalho direitinho Um desses supervisores se chamava Daniel Daniel era um homem diferente de todos do reino de Dario Ele fazia o seu trabalho muito bem Era dedicado e muito caprichoso E isso deixava o rei Dario muito feliz Mas os outros supervisores ficaram com inveja de Daniel E por isso começaram a pensar num jeito de se livrar dele Que coisa feia, né gente? A inveja é um sentimento muito ruim E pode causar muita destruição Veja só o que eles aprontaram Primeiro, eles começaram a procurar algum defeito em Daniel Ficavam observando para ver se ele iria fazer alguma coisa errada Olhavam daqui, olhavam dali Mas não encontraram nada Daniel era muito dedicado E fazia as coisas sempre certas Ele conhecia a Deus E por isso orava todos os dias Três vezes por dia E já que os supervisores invejosos não encontravam nenhuma falha em Daniel Resolveram colocar um plano malvado em ação Eles foram até o rei Dario e falaram assim Ó rei Dario, vossa majestade é um rei magnífico E por isso o único que deveria ser elogiado em seu reino, não acha? Pensamos que o Senhor deveria fazer uma lei Que proíba as pessoas de orarem a qualquer Deus Ou a qualquer pessoa que não seja o rei Nos próximos trinta dias Qualquer um que desobedecer esta lei Será lançado na cova dos leões O que acha de nossa ideia, majestade? E o rei gostou da ideia, claro Ele ficou se achando, né? Ai, ai Ele não sabia que aquele Era na verdade um plano para matar Daniel Por isso, acabou assinando a tal lei Daniel ficou sabendo da nova lei Mas vocês acham que ele desistiu de orar E de falar com Deus? Claro que não, né? Daniel era muito obediente a Deus E mesmo sabendo que poderia morrer se orasse Orava mesmo assim Sabe por quê? Ele conhecia Deus muito bem E sabia que ele é muito poderoso Então, Daniel seguiu sua vida Orando três vezes ao dia Como sempre fez É claro que os supervisores maus Ficaram só esperando Daniel começar a orar Para ir lá e pegar ele no flagrante E pegaram Foram correndo ao rei para contar a novidade Mas o rei ficou muito triste Porque gostava muito de Daniel E sabia o quanto ele era um homem bom E um excelente supervisor Mas não teve jeito Ele tinha assinado a lei Agora era tarde demais A lei não podia ser cancelada O plano dos invejosos Parecia então ter dado certo Assim, Daniel foi condenado A ser jogado na cova dos leões Quando chegou a hora de jogar ele lá O rei disse a Daniel Tomara que o Deus a quem você ora Te livre dos leões O rei estava mesmo preocupado Com seu amigo Daniel Naquela noite ele não comeu nem bebeu nada E não conseguiu dormir De tão ansioso que estava Assim que o dia amanheceu O rei foi correndo até a cova dos leões E quando chegou lá Se deparou com uma grande surpresa Daniel estava totalmente intacto Vivo e sem nenhum arranhão Mas como? Perguntou o rei E Daniel explicou Deus mandou um anjo Para fechar a boca dos leões E assim me livrou da morte O rei ficou muito feliz E ao mesmo tempo Muito furioso Com aqueles supervisores Que tramaram contra Daniel Então mandou jogarem eles Na cova dos leões E eles foram imediatamente devorados A inveja realmente destrói tudo ao seu redor Aqueles homens estavam cheios de inveja em seu coração Mas Daniel não era assim Daniel falava sempre com Deus E isso o tornava um homem excelente E você? Tem o costume de orar todos os dias? Que tal começar hoje mesmo? Separe um momento no seu dia para falar com Deus Tenho certeza que ele vai amar te ouvir Uau! Essa história foi demais Eu tenho certeza que você aí de casa gostou muito Porque olha Eu estou impressionada Porque foi uma história que mostrou O quanto a gente é valente Quando a gente tem a presença do nosso Deus E eu tenho certeza Que essa história vai ficar marcadinha aí na sua cabecinha Você está preparado Para viver um grande momento Um tempo de cantar Porque é um novo tempo no Senhor Então ó Agora você vai juntar as suas mãozinhas E a gente vai fazer aquela oração Para que Deus nos abençoe Vamos lá? Senhor Deus Muito obrigada por esse dia Obrigada Senhor Porque estamos aqui No tempo de cantar No teu tempo Onde as flores Senhor Já estão chegando Onde tudo Senhor Vai se renovar E cada um aqui Pode ser abençoado Pode ser Senhor Contemplado com a tua graça Abençoe a todos nós Dá-nos a tua graça E que seja uma semana cheia da tua presença Essa é a nossa oração Nosso pedido Em nome de Jesus Amém Amém Deus te abençoe Semana que vem tem mais Fica ligadinho no nosso canal iKids E compartilha aí com seus amiguinhos Porque ó Tá demais Tchau Tchau